De coração, irmão, quero te declarar a paz Que vem de Jesus, que vale muito, muito mais Mais do que ouro ou outro metal Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial A graça e a paz Nosso programa hoje vai ser um programa um pouquinho diferente Nosso programa hoje vai ter um cenário diferente Uma companhia diferente Gente aqui, diferente Hoje nós estamos aqui no Terra Nova Um condomínio novo aqui de Nova Friburgo Um bairro construído para acolher as pessoas que ficaram desabrigadas na tragédia E hoje, não apenas o pastor Luiz Gustavo, mas a Igreja Presbiteriana Central Em parceria com a Missão Terra Nova Que é da Igreja Presbiteriana no Sanglar Nós estamos aqui hoje para fazer um trabalho de evangelização e de serviço Nós estamos aqui trazendo médicos Estamos trazendo aqui nutricionista, advogado, roupa, brinquedo A floretação infantil E uma série de serviços Corte de cabelo, maquiagem Tentando aplacar um pouquinho a dificuldade daqueles que moram nessa cidade Porque nós existimos A Igreja Presbiteriana existe para servir essa cidade E é uma alegria quando eu digo que a gente não quer só pregar o evangelho Mas a gente quer servir com o que nós temos, com o que nós somos Com amor Eu penso que se todas as igrejas tivessem iniciativas como essa Eu penso que nós ajudaríamos o governo Ajudaríamos a nossa administração Seríamos parceiros na manutenção dessa cidade que nós amamos tanto Então, que esse programa seja um programa inspirador para você Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Fica conosco Graças e paz Sai de tua tenda Oh filho do meu E te mostrarei As estrelas do céu Será que pode Imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Oh filho meu O que minhas mãos fizeram para ti Oh filho meu Minha bênção será sobre ti Eu estou aqui com o Diácono Jorge Zetti Um dos coordenadores aqui do programa Sábado Solidário E Jorge, o que é para você, meu irmão? A fazer esse trabalho, coordenar esse trabalho Estar aqui hoje, servir nessa comunidade É para mim, pastor É uma alegria poder estar aqui E também uma maneira de estar dizendo muito obrigado por tudo que Deus fez na minha vida E a gente vê o sorriso de uma criança Ver a alegria de uma mãe poder levar uma roupinha diferente para os filhos Então essa é a alegria Que a gente sente poder trabalhar, poder estar coordenando Já é o quinto ano que a gente está à frente disso aí Então é saber que Deus está à frente de tudo isso em primeiro lugar É muito bom a gente estar aqui vendo as pessoas sendo servidas Mas para você é melhor servido ou do que ser servido? Com certeza, servir sempre é melhor do que ser servido O prazer é sentir e estar sendo útil para as pessoas que estão ao nosso redor Que às vezes já estão tão sofridas desde 2011 Como a gente tem falado na igreja Desde 2011 sentindo a dor de perda Então para a gente estar aqui servindo a eles é muito bom Gente, é melhor servir do que ser servido Crê nisso Eu saio de tua tenda, ó filho meu Eu te mostrarei as estrelas do céu Eu saio de tua tenda, ó filho meu Eu te mostrarei a areia do mar Será que pode contar Será que pode imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Eu estou aqui com o doutor Roberto Alves da Costa Que é presbítero da nossa igreja também E é um dos coordenadores da parte médica aqui do nosso Sábado de Solidariedade Doutor Roberto, como é que está o trabalho aqui hoje? Reveno Luiz Gustavo, é um prazer estar falando para a TV Zoom O trabalho está ocorrendo 100% maravilhoso O objetivo está sendo alcançado Que não é resolver o problema da população em si Mas dá um pouquinho de nós Nós saímos lá da igreja, saímos das quatro paredes Para vir e dar aqui um pouco a atenção a essa população já tão carente, tão sofrida E às vezes com um pequeno ato Você vê que a grande maioria aqui dos pacientes não precisa de muita coisa Eles querem que você veja um exame Querem que você oriente sobre uma patologia E você, com um pouco de que nós podemos profissionalmente fazer A gente está sendo, alcançando o objetivo Que é dar uma atenção a essa população tão sofrida aqui da Terra Nova A perspectiva de quantos atendimentos aqui nesse trabalho de hoje? É, pastor, realmente se fôssemos ficar o dia inteiro Seria um atendimento inúmero Está difícil quantificar Nós estamos com um trabalho intenso Com poucos médicos, infelizmente Mas estamos fazendo aquilo que é possível Iremos fazer aquilo dentro do nosso potencial de trabalho Parabéns, meu irmão, pela sua iniciativa Pela sua disposição de servir a comunidade com a sua profissão Que Deus abençoe você E vai lá porque ele está atendendo uma irmã aqui dentro Deus abençoe você que é médico Pode trabalhar, ajudar a gente Vem participar desse projeto É o Sábado de Solidário Pediatra, olha quantas crianças precisam ser atendidas aqui Deus abençoe você A gente já volta Ouvirei de sua boca Eu te abençoarei Eu te abençoarei Eu te abençoarei Muito bem, agora eu estou aqui com a Ariadne Que é coordenadora também do Sábado Solidário Tem tido aí a responsabilidade de fazer quase que toda a organização geral disso aqui E é um grande prazer ter essa serva do Senhor aqui do nosso lado E eu queria, Ariadne, saber qual é o impacto que você acha que esse trabalho gera aqui nessa sociedade, aqui nessa comunidade Bom, nosso trabalho já tem alguns anos A gente vai às comunidades carentes, levando esse atendimento todo E pra nós o impacto é muito grande Porque a gente pode demonstrar o amor de Deus através da prestação de serviços Então é isso que a gente tenta fazer E pra eles também é muito bom Porque eles não têm as oportunidades e aqui eles recebem as doações Eles saem com roupas, com sapatos Enfim, com todo o atendimento que a gente traz pra eles com muito carinho Pessoalmente pra você, Ariadne, qual o sentimento de fazer isso aqui? Qual o sentimento de servir? Tirar um dia desse bonito de sol A gente podia estar em um monte de lugar E a gente tá aqui servindo a essa comunidade Qual o sentimento? Olha só, pastor, não tem preço isso que a gente faz Porque a gente ajudando, a gente se doando pro próximo A gente também faz brilhar a luz de Deus que brilha dentro da gente Então o prazer é inenarrável Não dá pra gente expressar pra vocês o que a gente sente A gente só pode dizer que é muito bom ajudar as pessoas Amém Obrigado, Deus abençoe Que te fortaleça cada dia nesse trabalho Que possamos fazer muitos ainda, ainda esse ano Amém? Deus abençoe, querido Te abençoe, te abençoe, te abençoe, assim diz o Senhor Te abençoe, te abençoe, te abençoe, uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoe, te abençoe, ó Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoe, amém A paz de Cristo é especial Invista na qualidade de vida de quem você ama A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito Aqueles que passaram a vida toda cuidando de você Com uma equipe altamente especializada Oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer Em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza Pousada Outono O melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar O que é meu tem que durar, valorizar Só na Predial posso confiar Tem tradição Predial primos imóveis Para baixar o aplicativo da TV Zoom Entre na Google Play se o seu dispositivo for Android Ou na App Store se você estiver usando o iOS No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone Clique no botão para baixar e aguarde a instalação Pronto, o seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real Em qualquer lugar, 24 horas por dia No ícone vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal E programas exibidos durante a semana Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos Diretamente do seu celular ou tablet Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom Gente, o Sábado Solidário Para existir, para ele acontecer, nós precisamos ter parcerias Nós sempre fazemos com parceria com escolas municipais O Terra Nova não tem nenhuma escola municipal Nós não temos nada aqui, uma estrutura A única estrutura que nós poderíamos usar E graças a Deus tem sido bênção para a gente É a Missão Terra Nova, que é bem aqui Que é uma congregação da Igreja Presbiteriana do Sanglar E eu estou aqui com o pastor Ricardo Bessa Que é pastor da Igreja Presbiteriana do Sanglar E coordenador do trabalho aqui Presbiteriana na Missão Terra Nova Bessa, qual é a importância do trabalho? Qual é o impacto que você acha Que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje Vai trazer para a comunidade? Eu, primeiro, quero agradecer a presença do Sábado Solidário Iniciativa da Presbiteriana de Nova Friburgo Nossa Igreja Central Nosso muito obrigado ao pastor Lúcio Gustavo Que diga-se de passagem, está fazendo aniversário hoje E é uma alegria para ele e também para nós Em primeiro lugar, agradecer Quanto ao impacto Eu vejo o impacto em algumas dimensões O primeiro impacto é na vida de quem realiza isso Acho que o impacto primeiro aconteceu no coração de vocês Que são os obreiros dessa missão social O segundo impacto, com certeza nós estamos vendo aqui As pessoas estão afluindo para serem beneficiadas Saem felizes pelo acolhimento E também levando aquilo que elas julgam que é necessário para elas Isso é um segundo impacto que já está acontecendo As pessoas estão sendo alcançadas Aí o projeto se realiza plenamente assim E o terceiro impacto é para a missão Terra Nova aqui Que é um projeto de dois anos, está fazendo aniversário agora E aliás, nós estamos comemorando o aniversário com o Sábado Solidário Que para a gente, o grande lance do aniversário é a gente poder oferecer alguma coisa O impacto na missão é poderoso também Porque as pessoas conhecem mais o nosso trabalho A referência do local onde acontecem as reuniões Nós temos aqui um projeto social Curso, jiu-jitsu, dança Também eles podem conhecer E o trabalho evangelístico são os nossos cultos Que ocorrem nos domingos de 5 da tarde às 18h30 E nas quartas-feiras de 19h30 até às 21h O impacto é esse Bessa, a gente sabe que essa é uma característica da nossa igreja Aqui é muito mais do que um centro religioso Aqui é um centro social Você acabou de dizer que o trabalho, a missão Terra Nova Ela oferece jiu-jitsu, mas o que? Jiu-jitsu, dança, cursos diversos Nós já oferecemos aula de espanhol De inglês Reforço escolar Isso sazonal, épocas que a gente oferece Épocas que não oferece De acordo com professores e profissionais Que podem nos oferecer o serviço Assessoria jurídica Inclusive nós temos aqui Uma advogada que faz parte do nosso projeto Que é a Marcela Psicológica Psicólogos atendem aqui Pastoral também, enfim Então você que é da Terra Nova Você que é dessa região aqui Você pode vir aqui na missão Terra Nova Procurar ajuda Procurar uma série de ajudas Mas a maior ajuda que você pode encontrar aqui É a presença de Deus na sua vida É a palavra do Senhor Entrando no teu coração E você que é empresário Você que é uma pessoa Que tem um coração na obra do Senhor Você pode participar desse trabalho conosco Você pode doar Você pode ajudar Você pode ser um parceiro Da missão Terra Nova Liga pra gente O telefone sempre aparece aqui 25220742 Esse é o telefone da igreja Para a reputação central Mas se você ligar pra gente Você vai falar A gente vai encaminhar pra você Você quer deixar um telefone também Bessa? Posso deixar também Posso deixar o meu telefone Fixo 25804516 Na minha casa Os meus telefones celulares 99842 1440 da Vivo 98119 0463 Da TIM E é o meu zap E o da igreja 2520 5999 Muito bem A gente vai tentar editar isso aqui Passar pra você Qualquer dificuldade Liga pra igreja central Você já conhece E você vai ter Maiores informações A gente vai te passar Pro pastor Ricardo Bessa Bessa que Deus te abençoe Muito obrigado Parabéns pelo trabalho Obrigado E que possamos fazer Muitas outras parcerias aqui Certamente Deus te abençoe Graças e paz Graças e paz Como um marão que brilha a noite Como um noite, o sol, o sol, o sol Como um abrigo no deserto Como flecha que acerto ao meu Quero ser o gelo da madeira E te acaba meu Fiz aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Deixe-me E usa-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me Deixe-me E usa-me E usa-me E usa-me Senhor Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você hoje E ela vai ser Mais breve do que o comum Mais simples do que o comum O texto de Mateus capítulo 5 Diz assim Vós sois o sal da terra E se o sal for insípido Como que se há de salgar Para nada mais presta Se não para se lançar fora E ser pisado pelos homens Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire Mas no velador E dá a luz a todos que estão na casa Assim Resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem Ao vosso Pai Que está no céu Sabe querido Jesus quando pregou essa mensagem Ele levou seus discípulos a um monte E esse monte ficava de frente para Samaria Uma terra aflita Uma terra rejeitada Uma terra abandonada Uma terra marginalizada E Jesus diz Nós temos que ser luz no mundo Mas quando ele leva esses discípulos ao monte Ele dá a visão Desse lugar Ele dá a visão dessas pessoas E os discípulos estão ouvindo isso sentados Olhando para um alvo Hoje nós estamos pregando o evangelho Diante de um alvo Não adianta gente Nós sermos crentes e abençoados dentro da igreja Não adianta nós sermos cristãos Que vivenciam o evangelho dentro de quatro paredes Não adianta você no seu culto levantar sua mão Cantar Isso é tudo maravilhoso Mas se nós não formos salvo nessa terra Se nós não formos luz nesse mundo De muito pouco vale a nossa fé Jesus encerra essa palavra dizendo o seguinte Que resplandeçam as nossas luzes Que os homens vejam as nossas boas obras Isso aqui é uma excelente obra Mas que ninguém venha dizer Olha a igreja preteriana é o pastor Luz Gustavo Mas que eles possam dizer Glorificado seja o nosso Pai Celestial Que eles vejam as nossas boas obras E glorifiquem o Pai que está no céu Essa é a grande mensagem do evangelho É um evangelho de serviço É um evangelho de utilidade É um evangelho que o Tiago fala Se as nossas obras não falarem por nós Talvez a nossa fé esteja morta Morta Que Deus abençoe você querido Que Deus te inspire hoje A viver um evangelho abençoado Cheio da presença do Senhor Fica com Deus Que Deus abençoe E nós encerramos aqui hoje O programa Graça e Paz E eu quero orar por essa comunidade Eu quero orar por essa sociedade Eu queria que o pastor Ricardo Bessa Que é pastor da igreja preteriana do Sanglato Estivesse aqui Agora pra gente poder orar junto Mas ele está aí ó Pregando o evangelho dentro da comunidade É isso mesmo Esse é o evangelho da salvação Esse é o evangelho do coração Do nosso Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe Eu quero orar por você Que está na sua casa agora Quem sabe hoje seja um dia De você levantar do teu sofá Levantar do teu conforto E começar a servir Deus em nome de Jesus Nós queremos abençoar Aqueles que nos assistem hoje Abençoar essa comunidade Senhor Do Terra Nova Que a tua graça Que a tua misericórdia Esteja sobre todos eles Senhor essa é a nossa oração Como igreja Como servos Em nome de Jesus Amém E amém Deus te abençoe A graça E a paz De coração Irmão Quero te declarar A paz Que vem de Jesus E vale muito Muito mais Mais do que ouro Ou outro metal Mais do que tudo A paz De Cristo É especial Legenda Adriana Zanotto